Fala aí pessoal aqui no Xtreme trazendo mais um vídeo dessa nossa série de Clash of Clans galera Que tá sendo muito bem recebido aqui no canal, muito bem, muito bem galera Eu sei que a Anarquia é fera, nós somos todos Xtreme bolado Galera, hashtag, hashtag, somos todos Xtreme bolado aqui no comentário do vídeo galera Que isso é interessante, pelo que eu saber quem realmente é o Xtreme bolado Que não perde um vídeo aqui no nosso canal Galera, no vídeo anterior a gente passou mal, tomamos soco na cara Não tomamos soco na cara, mas a gente também não se deu bem não A gente precisa, tipo, evoluir essa nossa vila galera A gente precisa colocar muitas cabanas aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar recursos, cabanas de recursos Beleza, vamos colocar um coletor de Elixir A gente pode colocar um coletor de Elixir, cabe aqui? Cabe? Cabe aqui? Cara, eu vou encher de construções a nossa... Cara, eu vou encher de construções aqui Simplesmente, a nossa vila de construções Que é pra caso alguém venha atacar Ela esteja com muita construção e o cara não consiga atacá-la Vamos ver aqui mais recursos que a gente pode pegar Pode pegar mais uma mina de ouro Dá pra colocar ela aqui, beleza, que ela é pequenininha Vamos ver recursos A gente tem mais uma cabana de construtor Dá pra colocar ali porque ela é pequenininha Que beleza! Bom, a nossa vila já tá se formando Ela tá ganhando um aspecto bem bacana A gente tá tendo bastante cabana de construtor Tem ali dinheiro Bom, mas eu quero fazer o seguinte Vamos passar isso aqui pro nível 2 Beleza Eu quero fazer o seguinte, galera Quanto que é? 10 10 a gente faz agora A gente tem quanto dinheiro ali? 23 mil Eu quero passar a nossa vila pro level 4 A gente precisa de 25 mil moedas de ouro Eu acho que a gente consegue essas 25 mil moedas de ouro agora, galera Vamos fazer o teste aqui 6 gemas 25 mil Beleza Vamos evoluir a nossa vila pro level 4 agora, galera Nossa, meu Deus do céu 259 gemas Meu Deus! Um dia, galera Um dia inteiro Pra essa nossa vila passar pro nível 4 Bom, eu não vou gastar tanta gema nela Vou deixá-la quietinha ali De boa na lagoa Tranquilo com o esquilo Vamos fazer então aqui A gente melhorar Não tem 10 mil Vamos melhorar isso, galera Vamos melhorar isso Olha! Vai vir o esqueletinho Eu não vou gastar 100 gemas também Vamos deixar essas 10 horas passar Enquanto isso A gente pode fazer aqui O nosso A gente pode fazer aqui então O nosso pequeno exército Porque não podemos usar ali a outra Vamos fazer 3 gigantes, galera Ai, a gente não pode usar goblin nesse Que triste 3 gigantes 10 arqueiras E o resto Caraca, só deu pra fazer isso Por que? Que triste Que triste, galera 30 de 55 Por que eu não posso fazer mais? Tem que melhorar pra fazer mais, é isso? Acredito Vamos melhorar Não tem moedas Mas eu também Caraca 30 de 55 30 de 55 Melhorar Caraca Caraca, galera Ai, eu vou evoluir Eu sou muito Cara, eu sou muito precipitado Eu não sou cego, galera Eu não sou cego Enquanto eu não vejo o troço pronto Bom, aqui nós podemos colocar então Alguns bomber Mil de elixir Mil de elixir 1, 2, 3 3 bombas, galera 3 bombas 4 Meu Deus Mil de elixir E o resto tropa A gente tem Deixemos tudo Beleza Tirar aqui Beleza 4 bombas O resto troca O resto Tropa Vamos ver aqui Destruidor de muros Ah, ele vai destruir o muro Pra gente passar com o gigante Beleza, galera Nada aquece o coração frio E sem vida De um destruidor de muros Enquanto explode parede Um esquadrão destruidor Abrirá caminho Para suas unidades terrestres Com estrondo Meu Deus Meu Deus Beleza A gente já sabe Que ele vai servir Pra destruir os muros Vamos ver o que a senhorita Tem aqui pra lutar Vamos pegar a recompensa Pegar uma recompensa Construtor do império A loja Nossa, decoração Eu não vou comprar Decoração nunca Olha a bandeira do Brasil Eu vou comprar decoração sim Nível de experiência É 15, galera Pra gente poder comprar A bandeira do Brasil Eu vou comprar a bandeira do Brasil Bom Vamos procurar aqui Uma batalha E vamos olhar Bem direitinho Como que é o quartel General do cara Galera Vamos só pegar aqui Uma informação De como está Nossas tropas 10 arqueiras 22 bárbaros 4 bombardeiros E 3 gigantes Ok Destruidor de muros Não é bombardeiro Destruidor de muros Atacar Seus troféus Multijogador 195 Beleza Vamos buscar, galera Esse aqui tem o quê? Vamos tentar nos atacar Deixa eu olhar bem Galera Ele não tem nem muro Ele não tem nem muro Vou fazer o seguinte Vou botar o gigante Então pra vir pra cá Só um, só pra vir Só pra vir Vou botar o gigante Pra esse aqui Beleza O gigante já foi direitinho Lá nele Vamos botar dois gigantes Então Só vai Só dá soco na cara Vai gigante Não tem muro Pra gente quebrar aqui Não vai ser dessa vez Que nós vamos É... Usar O nosso... Não vai ser dessa vez Vamos usar O nosso quebrador de muros Não tem muro nenhum aqui Vamos botar ele aqui Só pra ver se ele taca Bomba aqui Ah Ele taca a bomba e morre Nunca mais faço Esse quebrador de muro Nunca mais Ele tacou uma bombinha ali E morreu Lógico, velho Não tinha muro pra ele quebrar Por aqui que eu botei Tantos quebradores de muro Galera Eu acho que a gente pode andar Com um quebrador de muro Assim ele quebra o muro O gigante passa Boladão, tá ligado? E a gente Pimba Já tá lá dentro Antes de botar qualquer Antes de botar qualquer cartas A gente coloca o quebrador de muro Olha só, hein Nosso baralho tá ficando completo quase A gente já tem aqui Quatro tipos de tropas diferentes Bárbaros Arqueiros Gigantes Quebrador de muro E temos o Goblin Que a gente não tá usando aqui Que eu vou Vou fazer Goblins agora Eu vou fabricar Goblins Porque esses quebradores de muro aí Não estão com nada, galera Bom, um minuto e meio Tem muita coisa pra gente quebrar O seguinte Vai embora Vai embora Vai embora Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Dá a juntinha Teus irmãos aqui E vai quebrando Eu quero pegar 100% Eu quero pegar 100%, galera Um minuto Eu acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar Todas as construções Estão sendo demolidas Eu quero pegar 100% Eu quero pegar 100% Bolado Blindado Porque aqui é Venarquia Nós somos todos Extreme bolado Hashtag Olha lá Multidãozinho Olha que bonitinho Somos todos Extreme Bolado Galera 100% Vitória Garantida Beleza, galera Esse nosso vídeo Então ele vai ficar por aqui No vídeo de amanhã Vamos ver se a cabana Já vai estar completa Faltam 23 horas Pra ela ficar Concluída E a gente vai esperar Que ela fique concluída Então Pessoal Muito obrigado Então a todos Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem 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 Fiquem bem